MÚSICA 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 O que é que tá indo a subir, o que não pode sair O que é que eu queria, o que é que eu queria, o que é que eu queria Que o meu amor se trouxe, o meu amor te fica sem querer O meu amor nos visou, o que é que eu vou, o que é que eu vou Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver E não adianta, me me deteste já, o meu filho vem de pé, pode se exterminar O que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu quero Abre o estenador, abre o estenador, vida Abre o estenador, abre o estenador, vida Vai, vai ver, cada um tem sua história de vida Abre o estenador, vida Obrigado.